Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais A novela do Wolf, eu ficava assim as vezes Ah, esse cara furado é horroroso, mas a gente está aqui né Eu ficava olhando para ele, não ia dar, as vezes ele pedia licença, dá licença para olhar o outro cara lá atrás É mesmo? Sou tão ruim assim irmão, daí tive que pegar o Emílio e ter no pânico Quem no pânico você deu uns beijos? No pânico? Você deu em alguém primeiro? Não, nunca deu Não, nem em produção, nem nada, nunca peguei Não? Não Você sabe de ser mentiroso? Não, o Igor a gente tentou, mas não rolou Não, basta de ser mentiroso Não, ele falou... Não, não rolou Ele falou Não, não rolou Não, eu estou tentando... Eu sei, eu acho que tem um que rolou Estou selecionando a bosta que vai falar Pô, se o carioca sabe e você não sabe, você está a bêboa Será que ela estava louca? A Sil eu já peguei né, mas a Sil pateta também Caralho Mas eu era criança Coitada da Sil, Sil, desculpa Os caras estão zoando muito Hoje ela está escalpelada Nossa, tudo tanto defecada O que vão ligar para ela Vão ligar para ela Templar de ela Vão ligar para ela Vão ligar para ela Party Attack